Um milhão de visitantes são esperados no acampamento Farroupilha desse ano e é uma grande oportunidade para os urbanóis, aquela turma que mora na cidade grande e aprecia-se com moderação ao gauchismo, ao camperismo. Não entende muito bem, outros acham legal, outros acham exótico, tem muito turista também. De qualquer maneira, o acampamento é uma ótima oportunidade para as pessoas exercitarem o linguajar campeiro, o nosso dialeto do homem do campo. Olha só na reportagem. A cultura e a simplicidade da alma galdéria celebradas por meio da piocha e também dos costumes. Tradição que aflora nesse espaço durante o mês de setembro. Em 2017, o tema do acampamento Farroupilha foi o camperismo. Em 2018, o tema é troperismo. Mas será que a gauchada está sabendo a diferença entre esses dois termos? Vocês sabem a diferença? Entre camperismo e troperismo. Não sei te dizer. Não sei. Não sei nada. A diferença de troperismo para... Me ajuda aí. Camperismo, aí eu vou te dizer. Já que a gauchada não está sabendo, procuramos um pesquisador das tradições gaúchas para nos ajudar. Tudo que tem a ver com lida de campo é camperismo. Entendeu? A diferença do troperismo é o que conduziam as tropas. Tropas e com a carga. Os cargueiros. O acampamento também é sinônimo de homenagens. Um dos nomes mais importantes do tradicionalismo é lembrado pelos piquetes. Entre tantas contribuições, Paixão Cortes também foi um dos responsáveis pela popularização da chama crioula. E nada mais justo que ela fosse acesa pelo filho, Carlos Paixão Cortes, acompanhado do patrono dessa edição, Renato Borghetti. Um legado que jamais deve ser esquecido. Tudo isso que foi resgatado, que é resgate aquilo que está apagado, as danças, ele e o Barbosa Lessa. Tudo isso que nós temos hoje de tradicionalismo, de organização, foi iniciado pelo nosso grande mestre, Paixão Cortes. Tchau. Tchau. Tchau.